No dia 2 de setembro, mostramos aqui no programa que as manchetes começavam a contradizer os profetas do apocalipse na pandemia e a dar razão ao presidente Jair Bolsonaro. No dia, exibimos reportagens de março e de agosto. Numa delas, a mais antiga, Bolsonaro era criticado por dizer que a fome mataria mais que o vírus chinês. Na mais recente, um novo dado dava razão ao presidente. E agora, mais casos estão vindo à tona. Vejam só, manchete de 30 de março do portal UOL. Sem dados, Bolsonaro diz que isolamento pode levar a suicídios e depressão. Agora, a manchete do jornal O Globo em 30 de agosto. Depressão e suicídio devem marcar nova onda 31 de agosto. Essa é a data dessa manchete aí. Depressão e suicídio devem marcar nova onda da Covid-19. Um outro exemplo, dia 4 de abril desse ano, portal UOL. Sem comprovação, zinco e vitamina D devem ter impostos zerados pelo governo. E agora, revista Veja, 3 de setembro de 2020. A manchete, falta de vitamina D pode aumentar o risco de Covid-19, diz novo estudo. E aí, Fiuza, significa que o presidente tinha razão em várias das observações que ele fez lá atrás, é isso, Fiuza? Então, eu acho que o presidente intuiu, lá no início, que as diretrizes estavam apressadas e frágeis. Eu não sei se ele acertou em todas as questões que ele colocou, mas a gente tem certeza hoje que a medida do lockdown total, sem critérios, sem isolamento de grupos de risco, sempre falo disso aqui e é importante continuar falando, porque a gente continua, de certa forma, à mercê dessa medida, né? Que ela não seria natural, que ela não seria coacionável com outros problemas humanos importantíssimos, como eu sempre chamei da asfixia social. Essa asfixia social se deu, ela tem impacto econômico diretamente ligado à questão da nutrição. Rapidamente, a FAO, no início, já fez uma projeção muito grave sobre aumento de mortes por conta de falta de nutrição. Depois veio a Oxfam, que é uma instituição secular para confirmar e já trazer um dado. Durante a pandemia, a política de lockdown representava cerca de 12 mil mortes por dia de fome. E a gente vê hoje diversos outros males, as doenças represadas, as pessoas que não puderam acorrer ao hospital, que morreram de outras coisas. Então, de fato, a dúvida sempre foi legítima, né? Era um cenário bastante enigmático, não porque alguém montou um cenário para ser enigmático, um vírus novo, com muitas dúvidas, mas o que a gente viu foi a afirmação de muitas certezas que não eram sólidas, que não eram científicas, e nesse ponto, acho que o presidente fez bem de duvidar.